Fala Mestre, boa tarde, com licença, você pode comprar um pirulito aqui pra me ajudar? Pô, mano, hoje não, irmão. Um só, cara, por favor, eu tô desempregado, preciso comprar leite pro meu filho. Hoje não, primeiro. Umzinho só. Obrigado. Moça, boa tarde, com licença, a senhora pode comprar um pirulito pra me ajudar? Hoje não, moço. Por gentileza, por favor, eu preciso. Eu gostaria de te ajudar, mas hoje não. Eu tô desempregado, meu filho tá sem leite, eu preciso vender esse pirulito pra comprar o leite pra ele. Um só, um pix. Desculpa, tá? Moça, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu estou vendendo pirulito, será que a senhora pode me ajudar comprando um? Um, moço, hoje eu tô sem dinheiro mesmo, viu? Mas eu preciso vender porque meu filho tá sem leite, eu preciso muito comprar o leite pra ele. Seu filho? Olha, moço, eu tenho dinheiro também, eu compro de luz, tá bom? Eu vou comprar um, um só, pra te ajudar, tá bom? Tá bom, um só já me ajuda, senhor. Tá bom. Eu tenho tudo isso aqui pra vender ainda e meu filho tá passando fome. Tá aqui no fundinho da boca. Não, não, a senhora não precisa pegar. A senhora vai comprar? Tem certeza? Pra te ajudar. Pra me ajudar? Sim. Por que a senhora quer me ajudar? Moço. A vida não é fácil. E você não tem noção do que eu já passei e precisei fazer pra criar meus filhos. Eu sei a sua situação e eu te entendo, meu amor. Você não sabe. Quando meu marido me deixou e ele me abandonou, eu tinha três crianças. Uma de dez, uma de seis e uma pequenininha recém-nascida. E eu tive que fazer salgados e doces pra vender na rua. Eu sei a sua dificuldade. Por isso, moço, eu vou lhe ajudar. Sabe? Porque o dinheiro vai e vem. Dinheiro da conta de luz eu posso conseguir amanhã. Mas o seu filho precisa hoje, tá bom? Então deixa eu te ajudar. Sim, mas eu acho que a senhora não precisa me ajudar com esse valor agora. Por que não? Porque quando a senhora começou a contar a história, teve que vender salgados, né? Sim. Pra cuidar dos seus filhos. Sim. Será que a senhora podia só me ajudar contando um pouquinho mais da sua história? Sim. Porque isso vai me ajudar muito mais do que o seu dinheiro agora. Moço. A minha história é tão complicada. São tantas coisas, sabe? Eu passei por tanta coisa. Eu sou mãe de três crianças. Hoje eles já são casados. Mas o meu mais velho era esquizofrênico e se suicidou. O meu filho do meio, ele é atípico. É, mas ele é autista. E o meu pequeno, hoje ele já é um homem. Mas ele tem TDA. Então foi muito difícil criar meus filhos. Eu precisei ter muitos empregos. Trabalhar mais do que eu podia. De levantar de madrugada e não ter hora pra dormir. Pra dar o melhor pra eles. Infelizmente nessa batalha eu perdi um filho. Mas o meu filho que é autista hoje. Ele é pai. Ele é casado e tem dois filhos. Sabe? Ele faz mais uma faculdade. Ele já se formou e faz mais uma faculdade. O meu outro filho com TDAH. Um menino incrível. Hoje ele é segurança. Trabalha. Ele tem um filho, uma casa e uma família. Em tudo isso eu louvo a Deus. Por ter me dado coragem pra levantar. E muitas noites sem dormir. Fazendo salgados pra vender na rua. Por isso eu entendo a sua luta. E confia. Porque o teu filho vai crescer e vai ser forte. Vai ser um homem. Porque Deus é bom o tempo todo. Obrigado. Sua história vai me ajudar muito mais do que o dinheiro que a senhora ia me dar agora. E na verdade eu não tô vendendo nada. Como não? A nossa ideia aqui é um experimento social. Encontrar pessoas que tenham um coração bom em ajudar. Mesmo sem ter nada em troca. O que a senhora ia receber era só um pirulito. E o que nós estamos buscando aqui nesse experimento social são exatamente pessoas como a senhora. Que tem um coração bom e que tem uma história pra contar. Então a minha ideia, na verdade, é te ajudar com esse valor aqui. Nossa, muito coisa. Obrigada. Que Deus te abençoe. Não, eu preciso te dar esse valor aqui. Meu Deus, eu não imaginava. Eu estou precisando muito desse valor. Eu tenho contas pra soldar e eu preciso comprar minha medicação. Deus é bom o tempo todo. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Meu Deus, me sou. Obrigado.